Beleza galerinha, já estamos embarcados aqui dentro do avião Daqui a pouquinho estamos saindo aqui do aeroporto de vinheta Oito e meia, deve estar lá em Lisboa, tá bom? Até daqui a pouquinho, vamos embora aí, valeu galera Bora partindo Oito horas da manhã, saindo aqui do aeroporto de Genebra Taxiando 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 Vamos lá. Vamos lá. Uma hora dentro do avião. Uma hora. A gente entrou no avião, era 6h50. Estamos saindo agora 8h do meio. Para acabar, né? Deve ter, sei lá o que aconteceu, tráfico aéreo, alguma coisa assim. Bem complicado. Pena que o vidro lá de fora está embaçado. Não dá de ver legal. Não dá de ver. 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 Esse barulho é um degrau. Não dá de ver. Não dá de ver. Não dá de ver. Ah, o marido que pé no saco, viu? Uma hora parada aqui dentro do avião. cheirando do avião. Cheirando do avião. Cheirando do peito. Cheirando do avião. Cheirando do avião. tem uma parada aqui dentro do avião. Tem uma parada aqui dentro do avião. Tem uma parada aqui dentro do avião. Tô soando bastante Rapaz, até dá partida Deixa eu pegar mesmo E isso aqui ainda é um aeroporto pequeno De Genebra não é um aeroporto gigante não Mas é grande Mas comparado com outros aeroportos Ele é pequeno Se posicionando Iniciar decolante É um aeroporto gigante Digo a sua urbina E aí E aí E aí A saída do aeroporto mais longa do que a viagem em si, a Malia. É como se tal se arrodeia rapaz, fica se arrodeando aqui, feito cachorro como quer cagar e não sai, vai pra lá, vai pra cá, agora que ele vai pegar a cabeceira aqui da pista, agora que vai começar. É essa aí. Vai que impulso que dá isso. Velocidade pra caramba. Velocidade pra caramba. Valeu galera, até na desida lá. Oi. Ainda estamos aqui ainda, Genebra, saindo. Olha que legal, tudo coberto de nuvem lá embaixo. Lá em cima das montanhas lá. Subindo. Parece um mar, né, embaixo dele. As nuvens pegando a altura. Olha só. Ui, que gelo da barriga. Deu uma abaixadinha. Muito legal. Subindo. Olha as cadeias de montanhas lá que bacana. Tá subindo. Tá subindo ainda. Galera, aqui tudo... Rapaz, tá quente aqui dentro. Nossa, tá fechadinho de nuvem lá fora. Tô bem em cima da asa. Subindo. Aqueles riscos que vocês veem lá no céu lá, ó. É tudo traço de avião, viu. Olha só. Olha só. Por cima das montanhas, né. Subindo, subindo. Nossa, que sensação. Agora tá virando, ó. Muito doido. Aqui embaixo parece um mar de nuvem. Olha só. Bem no pico daquelas montanhas ali. Tem neve ali, hein. Muito frio ali. olha só. Tinha aqui. Tem neve ali. E aí. Tem neve ali. Tem um mato. Tem pelo cara. O que é um mar. Tem um mar. Tem um toque. Tem um mar de não. Tem um mar de não. Tem no mar de não. Tem um mar de não. Estão pegando altura ainda, beleza galerinha, até mais Estamos chegando em Portugal, para aterrissar Olha como está, de neblina, nuvem, estão descendo, pressão no ouvido está forte Vamos chegando lá, só descer agora Um pouquinho de turbulência ali atrás, mas nem mínimo Estou fazendo o reverso da turbina, está diminuindo bem a velocidade Descer Nossa, muita neblina Espera que ele mergulha na neblina, vai ficar legal Olha só Oh, a virada Vamos ter que ir embora 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 Muito neblina Olha galera Daqui a pouco eu filmo mais Chegamos no chão Até mais Aeroporto de Lisboa, Portugal Vamos ter que ir embora Ele ainda está na frente Olha Ah Deus queira Compre Bora Olha Lá na frente Eu posso sair Que bom journeio, eu acho. Vou pegar o busão agora. Chique. Está de boa. Deixa eu ver. Vou pegar o busão agora. Está aí. Está bem no plano. Olha lá.